Olá, o meu nome é Filipe Malveiro, tenho 21 anos, sou aluno da Licenciatura de Audiovisual e Multimédia aqui no IPBES. A razão para eu ter escolhido esta licenciatura é que aqui eu tive a liberdade para fazer os projetos que eu mais gosto. Eu já tinha, desde cerca de 16 anos, que me apercebi que gosto desta área, porque já tinha alguma experiência em Photoshop, já era entusiasta da fotografia e do cinema, e depois acabei por ingressar no curso profissional e ao sair desse curso, ao acabar o secundário, decidi vir para o Instituto Politécnico de Beja. A razão para tal é que é a universidade da minha cidade, é a universidade que eu me acabo por sentir bem. Eu levo pouco tempo a chegar à universidade, que provavelmente numa outra cidade maior eu iria levar muito tempo para poder chegar deste caso até aqui. E aqui eu acabo por me sentir bem, porque não tenho grande parte das preocupações que eu talvez teria numa grande cidade e aqui no Politécnico. Mesmo a nível de projetos, as coisas acabam por fluir melhor. Mesmo a nível de projetos, as coisas acabam por fluir melhor.